Vamos assim Você ainda nem me disse como tudo terminou Admita, nada fiz de tão errar Eu te amei bem mais que tudo Só Deus sabe como Te amei e foi demais te amar Se você pensar um pouco E parar pra refletir Não vai esquecer de mim A relva As flores A roupa Detalhe O vento A brisa O frio A relva Eu não vou Te esquecer Não vou Te esquecer É impossível Te esquecer É impossível Meu amor Nossa, essa é top, hein? E eu não vou Chorar mais não Aprendi a esperar Vou dizer Por você Ou dizer Ou dizer que é o fim Aprendi a esperar O tempo que for Enquanto esse amor existe No meu peito No meu peito Aprendi a esperar Você me ligar Você me ligar Dizendo que vai voltar E me amar Do seu jeito Trazendo o amor perfeito Trazendo o amor perfeito Trazendo o amor perfeito Oh, moçada A dor dessa é pesada, amigo Tiago Fernandes, rapaz Tiago Fernandes